Em nome da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens Mab e de todos os atingidos e atingidas que historicamente fazem a luta de resistência contra esse modelo energético pelos seus direitos, a gente quer de forma muito carinhosa dar os parabéns pela SESI por esses 40 anos de história e uma história muito bonita sempre pautada no apoio, no princípio da solidariedade e a luta dos trabalhadores e no nosso caso específico aos atingidos e atingidas por barragens. A SESI é uma organização que ao longo dos tempos ajudou no processo de expansão do Mab para as diversas regiões do Brasil. A SESI teve um papel muito importante, teve uma contribuição muito importante nesse processo de avanço da resistência do Movimento dos Atingidos por Barragens contra esse modelo perverso de produção de energia no Brasil. E nesse sentido, agradecer a contribuição que a SESI tem dado no fortalecimento da luta dos atingidos a nível nacional e especialmente na região Nordeste. Para nós da região Norte, a SESI tem dado uma contribuição que ela tem sido extremamente importante tanto na luta, na resistência contra o Belo Monte em abrir novas fronteiras de atuação e expansão do Mab. Um exemplo agora é o avanço da luta dos atingidos na região do Rio Tapajós. A SESI contribui com seus projetos específicos no processo de formação para que com isso se constitua um grupo de militantes para fortalecer e dar continuidade a esse processo de resistência. Leva a formação em todos os níveis, nacional, regional, municipal e na base com os agricultores e agricultoras. Então viemos aqui agradecer em nome do Mab e parabenizamos a SESI por esses 40 anos de existência aqui no Brasil. E nesses 40 anos, parabéns SESI pela sua história, pela sua existência, pela sua vida. Queria desejar os parabéns para a SESI. Uma organização companheira, parceira nas lutas, nas atividades. Parabéns pelos 40 anos da SESI. Parabéns pelos 40 anos da SESI. Parabéns SESI pelos seus 40 anos. Parabéns. Parabéns a SESI pelos seus 40 anos. Parabéns aos 40 anos. Parabéns pelos 40 anos. Parabéns pelos 40 anos. O que é isso?